Se quando cê me vê, faz de tudo pra chamar minha atenção Fica provocando, com esse seu olhar cheio de tesão Morena vem cá, vem, vem, que eu vou te mostrar o que esse preto tem Vai ficar pirada no meu vai e vem, cê sabe que é bom, 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 é Então vamo embora comigo, que eu vou te levar lá pro meu apê Você tá ligada no que vai acontecer, um beijo na boca só pra esquentar Depois giro tua roupa, o show vai começar, eu vou te levar lá pro meu apê Você tá ligada no que vai acontecer, um beijo na boca só pra esquentar Depois giro tua roupa, eu sei que vai gostar da sacanagem Tá ligado? Eu tô ligado, sei que cê quer amor com sacanagem Eu tô ligado, sei que cê quer amor com sacanagem Esse é o nome da música, rapaziada, muito obrigado, valeu pelo convite Tamo junto, nós do Grupo Motivo a Mais Chegamos aqui então pra bater esse papo aí com a rapaziada da Nova Metrô Que loucura, amor com sacanagem do dia de sexo Sugestivo, né? Que loucura, né? Sugestivo, né? Que loucura, cara? Nem combinado, né? Sugestivo, sugestivo Que loucura, cara? Sejam bem-vindos novamente ao estúdio da Rádio Nova Metrô, cara Eu falei pra vocês, principalmente pra esses dois aqui que a gente já tem mais contato, cara E eu acho que no meu abraço ali, eu sempre falo que a gente com o microfone ligado A gente tem uma responsabilidade muito maior E, cara, vocês fazem parte, não sei se vocês têm noção O quanto vocês fazem parte, estão entranhados dentro da Rádio Nova Metrô Rádio Nova Metrô que foi fundada lá no ano de 2016 Mais precisamente no dia 15 de fevereiro de 2016 E ao longo desses anos, como a gente tava contando aqui fora dos bastidores aqui Já passou muitos grupos Mas tem alguns que a gente acaba tendo como parte da família Eu fico muito feliz de ter vocês, né? Eu só não sei o que aconteceu Se foi a toalha molhada que a gente deixou em cima da cama Tampa do vaso levantada A gente perdeu o contato, mas voltou o contato de novo, né, cara? Importante isso E pra quem não conhece, é importante dizer Eu queria... Antes de a gente falar do amor com sacanagem Dessa música pesada Mais também os novos lançamentos Tá vindo bastante coisa pela frente Eu queria que contasse novamente Quanto tempo de fundação, Giovanni Apresenta quem é, primeiramente, o grupo que tá aqui junto comigo Motiva Mais Então tá, meu velho Boa tarde aí pra rapaziada Boa tarde pra todos os ouvintes aí, né? E hoje o grupo Motiva Mais É o Will, né, aqui O Will, cantor Davidson Leonardo aqui Fundador do grupo Foi o Davidson que... Foi o Doug que me fundou, velho? Sério? Nós dois, na verdade A gente toca junto há muitos anos, na verdade, aí o Davidson, né? Até muito antes do Motiva Mais A gente já tocava junto e tal Então a gente se conhece há muito tempo E foi daí que a gente teve a ideia De montar o grupo lá em 2012, né? Foi? Em 2012 Mentira Verdade, meu velho Vocês tão aí desde 2012 na guerra Mentira, sério, cara? Desde 2012 o grupo nunca parou, na verdade, né? Mentira Tivemos, né, vários problemas normais, né? Ciclos do meio do samba e do pagode Exatamente E... Mas assim, ó, sempre... A gente sempre se manteve ali firme Tocando, não, às vezes não tanto Às vezes menos Mas... Sempre com a intenção de... De uma hora, né? Encaixar as coisas E... Não dá pra desistir, né? Se a gente... É... Quer a parada O cara não pode desistir Tem que persistir Não deu certo aqui Às vezes, né? Problema de grupo Não dá certo com um Não dá certo com o outro E o cara tem que ir tentando, né? Não... Não por culpa De um integrante ou outro Mas isso é como O relacionamento De... De qualquer outro tipo De relacionamento Familiar Aqui eu puxo o cabelo Do Junior Belo Então tá tudo certo A gente sabe como é que é a situação Então... Então é isso É aqui no Pandeiro, né? Continuando aqui apresentando O Juninho, né? Que é o Juninho Que já... Ele já tá conosco Já há uns três anos No grupo Olha isso E esse teclado dele aí, Giovanni O pessoal que tá vendo aí na live E esse teclado é diferenciado, né? Vai que loucura, mano? Vai que loucura, mano? Vai que loucura Eu tenho TDAH, tá ligado? Eu tenho hiperfoco Eu não consigo olhar pra cara dele Não consigo te olhar pra tia Só olho pro sorriso do cara, mano Vai que loucura, cara? Tu usa coregatabes, meu querido? Carvão, é carvão É teu, esse dente aí? Essa dentadura aí? Ah, que loucura Tá bom, é dele, né, parceiro? Entrevista, entrevista Com o Junior Belo Comigo É resenha, já Falou pro guri, né? Pagueira não, esse cara Que loucura Ele tentou me enganar Do jeito que eu pago Minhas 79 pensões alimentícias Jamais eu consigo chegar Nem perto disso aí, mano Que loucura E ele chegou agora Chegou há 3 anos, então Isso, chegou há 3 anos no grupo, né? É um cara que somou muito Dentro da nossa caminhada Não com os dentes Não, os dentes chegou agora Porque daí também tem o sorriso E tal, aquela coisa, né? Mas assim, cara Falando sério agora Ele somou muito, né? No trabalho Porque a gente Precisava, né? De mais um integrante Que somasse Que corresse junto com a gente Porque a gente sabe Que a correria não é fácil, né? Então O Junior é um cara Que ele tem Essa personalidade, né? É um cara humilde também E aí ele somou muito Comigo e com o Davidson Daí A partir do Juninho Que vem o Will Porque o Will É amigo do Juninho Já de outros tempos, né? A gente não conhecia o Will Na verdade Daí o Juninho Trouxe o Will Pra dentro do grupo também E hoje A gente tá com o grupo Tipo A vibe do grupo tá boa O clima ficou bom A gente tá tendo As mesmas ideias A gente tá puxando As coisas tudo Pro mesmo lado Que isso também facilita Pro trabalho andar, né? Então A gente gravou ali Agora com vocês Lá no acústico Lá, né? Enfim Isso é uma prova Que as coisas mudaram Assim, né? De como a gente Vinha trabalhando ali Sem conseguir dar Um passo pra frente Sem conseguir fazer As coisas e tal Então Com essa formação aqui Que tá agora O Will O Davidson Eu e o Juninho As coisas começaram A andar melhor O Juninho foi o Tadala Então que faltava No motivo a mais O Juninho foi o... Exato Entendi Ele foi o Tadala Não veio só com o assistente Ele veio com o Tadala Ó, gurises Toma o Tadala Mano Eu tenho uma pergunta Bem capriciosa pra fazer Mas antes Mandar um grande abraço Que eu sempre falo Que os ouvintes Sempre tem preferência Ainda mais Que tem muita gente Que tava esperando aqui Pra ver vocês aqui Que já tinha feito a transmissão E mandar um abraço Pra Priscila Que tá aqui Juninho é um perigoso Será que a gente vai ter que fazer Daqui a pouco uma entrevista Depois das 18 Pra ele saber mais informações Sobre o Juninho, cara Eu acho, né Mandar um abraço aqui Pra Priscila Rosa Que tá ligada Acredito com a gente Ronaldinho Black Começou também assim como vocês Há pouco tempo na noite De Porto Alegre Tá aí ligado com a gente Alô, Ronaldinho Moleque bom A melhor dupla de Cavaco e Viola E eu confesso que eu gosto demais deles A Erika Vargas tá aqui dando risada Aqui também Tem o Barcelos ligado conosco O CB Kleber Buiu Lá do Pagode do Madre Também tá aqui conosco Mano, muita gente aqui Mandando aqui Tá aqui ligado conosco Deixa eu ver aqui Se tem mais mensagem aqui pra cima Dani 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 Salgados Vamos ver quem mais Wagner Almeida E muitos outros ouvintes Que aqui por aqui chegam Diga seu nome E a cidade onde está falando Vamos juntos Até as 18 horas Certo E com vocês Eu vou fazer uma pergunta Pra ti, Giovanni Fala, meu velho Sabe que eu sou polêmico, né? Sim Mas eu sou polêmico Pelo certo Sim E, cara Tenho um bom advogado Uma boa mãe de santo E, cara Eu tenho uma pergunta Pra te fazer bem capciosa Eu vou te provocar Na realidade E não é política Sim É sobre realidade Cara, a gente tá No sul do Brasil Tá A gente tá no sul do Brasil Sul No sul do Brasil Um estado que é falido Eu sempre falo isso E eu vou cansar Batendo nessa tecla O Rio Grande do Sul É um estado falido Que passou por Pandemia Tá ligado? Que passou por enchente Onde a gente sabe Que a gente tem que parir A gente que é pai de família A gente tem que parir Uma bigorna Pra poder levar O mínimo Pra dentro de casa Né Cada um tem as suas guerras Particulares Mas no sul parece que Tudo é mais difícil Né Vocês estão na ativa Desde quando mesmo? Desde 2012 Maio de 2012 Maio de 2012 Perfeito Cara Meu, o que que motiva Qual é o motivo a mais Do 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 motivo a mais Estar Nessa cena Sendo que Agora eu vou vir com uma historinha E depois eu quero que tu me conte Porque cara Por que que eu sempre pergunto isso O que que motiva Um grupo de pagode No Rio Grande do Sul Porque Teve um dia desse Que eu tava com o meu filho Numa loja E aí o cara me conheceu Sabia que era da Rádio Nova Metrô Tá E aí eu tô trocando uma ideia com ele E ele me falou que ele faz Faz um samba Mas ele faz um samba particular Resenha Essas resenhas que a gente tá acostumado E nessa resenha Mano Ele bota muito dinheiro no bolso Muito dinheiro no bolso Dentro das nossas realidades Ele faz o evento Ele promove o evento Não, não Festa particular Vai ele mais três Aí duas Entendi Meu bota um dinheiro legal no bolso E tal E foi embora E ele falou Bah cara Tô cansado de bater 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 E sabe Daqui a pouco Ter que deixar Daqui a pouco Não tem nem pro aplicativo E agora tô bem Meu Eu te confesso que Eu Zé Eu Zé CPF Eu sempre vou torcer Pelo bem do próximo Se o próximo tiver bem Eu vou tá melhor que ele Vai tá todo mundo ganhando Mas eu Zé da Rádio Nova Metrô Fiquei muito puto Mano Falei Porra É um cara com potencial Que eu não vou ver na rádio Saca? Então a gente sabe a realidade Que de vez em quando Até nessas festas particulares O cara ganha mais E por isso que eu lhe pergunto Giovanni Junto com o nosso cavaco O que que motiva O motivo a mais A tá no meio dessa guerra Que nem diz o Tiet Terra de tubarões Terra de tubarões Ainda nativa Qual o motivo de vocês De tá na noite? Cara Em primeiro lugar Vem o amor pela música Isso aí eu acho que é o que move A gente É o que a gente sente Quando a gente tá envolvido com a música No que a música A gente faz a música Ela devolve Também pra gente Às vezes não financeiramente Como a gente merecia Mas também Nos traz aquela A paz A música É uma ótima companhia Na verdade Pelo menos Pra mim é Acredito que Pro Davidson Também o Davidson Isso aqui é um cara Doente por música Tipo eu conheci o Davidson Ele tinha 16 anos E eu tinha 26 já E ele 16 Ah não Tá batendo esse cálculo Mas tudo bem Vamos embora Isso meu velho Eu conheci o Davidson Muito novo Cara E assim O Davidson Sempre foi um cara Muito musical Isso foi o que Tipo Nos aproximou Eu quando eu conheci ele Eu já Tinha desistido já Da música Assim Não Da música em si Mas de participar De todas essas questões Que tu acabou De ponderar Tipo Ah As dificuldades Tipo Ah tu vai fazer Uma festa particular Ali Perdão O cachê É Até pode ser melhor Ou tu vai ali Tu vai com 4 Músicos ali Cobre um cachê Que daqui a pouco Tem que botar Todo mundo em cima De um palco Pra cobrar o mesmo cachê São propostas diferentes E aí Não é um trabalho Na minha opinião Acho que Não desmerecendo Quem faz Porque a gente também Faz muito disso Mas assim É um trabalho Que eu digo Pra atingir Outras coisas Como lançar uma música Como inserir o grupo No mercado Então A gente quando resolveu Montar o grupo A primeira coisa Que a gente fez Foi gravar uma música A gente montou o grupo E a gente já vinha Com um pouco de bagagem De tocar em outros grupos Porque a partir dali Que a gente se conheceu A gente começou a tocar junto E aí a gente foi Se afinando Se afinando E os convites Vieram automaticamente Por exemplo A gente falou do Maurício A gente já tocou No Vibração Com o Maurício Deixar um abração Pro Maurício Que é um grande amigo nosso E um cara Que também faz parte Da nossa história E então A gente já tinha uma bagagem De ver Como funcionavam as coisas Em outros grupos Que a gente passava Quando a gente decidiu Montar o Motivo A Mais Bom, a gente já tem que Começar com o mínimo E o que é o mínimo? Tem que gravar uma música Tirar uma foto legal Tem que investir Que é diferente Quando eu tô Ah, vamos juntar aqui Pra fazer um pagode ali Tipo Pra ganhar um cachê Que também é um trabalho Talvez até me expressar Do Mauro E falar que não é um trabalho Não, é um trabalho Mas é um trabalho diferente É um trabalho Sem projeção Tipo Como um grupo Tem uma projeção Um grupo tem uma projeção Um grupo vai sentar Vai colocar as coisas Na mesa Vamos debater aqui Qual é a projeção do grupo Ah, a projeção do grupo É gravar Tipo A gente já Agora inclusive A gente tinha A ideia de gravar E a gente também Ainda tem a ideia De gravar o nosso O audiovisual Que logo mais Talvez a gente vá Falar aqui Que legal Então E o que motivou A gente Que motivou O motivo a mais Até hoje A gente tá na estrada Cara Eu vou te falar assim Eu nunca senti vontade De desistir do grupo Por mais problemas Que a gente estivesse passando Eu sempre pensei Em como solucionar Sabe E E eu e o Davidson Também Tipo A gente sempre Conversou muito Sobretudo Tipo A gente fala demais Sabe E aí Deus O que tu acha Eu acho que não sei o que Eu acho que isso Eu acho que aquilo Não que a gente centralize O grupo Entre a gente Mas assim É É uma maneira Que a gente encontra De seguir Entende E nós dois Seguir lógico Juntos Tocando também Talvez Isso Seja também Uma das razões Pela qual A gente nunca desistiu Do grupo Porque quando a gente Resolveu Criar o motivo a mais A nossa Ideia Justamente era essa Sabe Tipo A gente Cansou de ficar Dentro do trabalho De outras pessoas Vamos tentar Fazer um trabalho De acordo com as coisas Que a gente acredita Tocando o repertório Que a gente gosta Tocando músicas Que a gente acha Que vai ser mais Legal no show Naquele momento Daqui a pouco Tu tá tocando De músico Os artistas Vão escolher Um repertório Tu tem que executar Tu é músico Tu é pago Pra tocar Enfim E a gente Quis montar o motivo a mais Inicial mesmo A gente conversava muito Porque a gente também Trabalhava junto Lá no nosso trabalho E a gente passava o dia Inter conversando Sobre isso Vamos montar Vamos montar E a gente teve a coragem E montou Tivemos anos Bons do motivo a mais Na nossa formação Original Inicial Digamos assim Que foi 2003 2014 2015 A gente lançou O nosso EP DVD Na verdade Porque foram todos Com áudio E vídeo Na época Que a gente lançou O nosso O nosso EP DVD Que a gente Intitulou assim De EP DVD E ali Surgiram Várias oportunidades Tipo a gente Tocou De Alvorada Tudo Região metropolitana Que legal O pessoal Não tá entendendo O que é que tá com a gente Aqui Depois vocês vão Dar uma olhadinha Lá no Instagram Deles Perrojo Dilcim A gente tocou No Dilcim Também Na rádio No Boteco da Cidade A gente acompanhou O Dilcim Oi No Boteco da Cidade Afiliada da Globo Os Gurido Alvorada Mentira A gente Com o Zezé Maravilha Com o Zezé Maravilha Olha quanta história A gente A gente fez Muitos botecos Lá E em um deles Estava o Dilcim E a gente Tocou com o Dilcim Lá também Então tipo O motivo a mais Teve Teve anos muito Muito bons Ali Em Meadas De 2013 14 15 Ali A gente A gente Viveu Talvez Nosso melhor Momento Aí depois Vieram Os problemas De grupo Aí as coisas Enfim Não continuaram Na mesma Frequência E também A gente Aí tu vai Renovando as coisas Aí tudo Fica mais difícil Porque cara Assim ó Tu fez uma pergunta Crucial É o que Motiva a gente A continuar E pra entrar Um integrante No grupo E querer a mesma Coisa Que a gente quer Puta merda Tu entende Onde é que é a dificuldade Mas tu tá maluco Cara Mas eu sempre falo Cara Meu O cara pra pegar E ter um grupo De pagode No Rio Grande do Suma Meu O cara tem que ser Muito doente Tá ligado Nós aqui da Rádio Metrô A gente já é Porque não Já tem esse Chegar A gente tá com uma psicóloga Aqui em cima Que vocês não sabem Mas tem uma psicóloga Aqui em cima Que ela receita Uma coisinha pros guris Mas grupo de pagode Mano Porque a gente sabe Como é que é São vícios Que a gente acaba Adquirindo ao longo do tempo E isso não É uma coisa Que acaba sendo negativa E positiva ao mesmo tempo Mas o cara tem vício Eu tenho meus vícios Tipo Tem hora que eu já não Que ama nada Eu tenho vários Nãos engatilhados Pro Junior Belo E em grupo Porra Cantor E aí a gente sabe Qual é a realidade Porra Vocês estão na alvorada E são ciclos Pegou um O grupo motivo a mais Pegou um tempo Vocês pegaram um tempo Que aqui Inclusive aqui Eu acho que em Porto Alegre Eu sempre gosto de dizer isso Porque vocês já tem Vocês são jovens Há mais tempo Assim como eu Onde dava pra fazer Uma turnê aqui O estúdio da Rádio Metrô Que na Ezenha Não sei se vocês vão lembrar Tinha a Evolução Tinha a Cervejaria Tinha o Estúdio Tinha o Viagras Aí tem um pouquinho Mais pra frente Lá tinha o Manara Um pouquinho lá pra frente Tinha o Lacamorra Enfim Era uma zorra Casa pra caramba E hoje em dia Não tem cara E a gente se bota muito No lugar do artista Gaúcho Sabe Porque eu sempre costumo dizer E vocês já vão preparando Um bloquinho que a gente vai de música Pra não ficar só na resenha Eu sempre vou valorizar Demais o músico gaúcho Cara Porque assim como vocês disseram De o Sinho Tem muito artista E eu não estou desmerecendo Artista grande De forma alguma Mas eu peguei um tempo Que o cantor Nem era nascido Chamado Sambaçu Onde a Rádio Princesa Levava ali pro gigantinho Ali Grandes artistas Do eixo Do Brasil Eixo sudeste Ali e tudo mais Mas a cozinha era nossa A harmonia era nossa Saca E a gente tem essa cultura Que é uma cultura Que eu não sei Cara Eu não acho ela legal Onde os artistas Descem primeiramente Pra cá A gente acaba Enaltecendo Que é de lá E acaba esquecendo Que é o pessoal Da aqui É esse Esse é o termo Saca A gente acaba dando Muito valor Pro que vem de fora E acaba esquecendo Que a gente tem Excelentes músicos A gente tem que enaltecer Olha aí Quase iam tocar no vibração Não Mentira No vibração Foi quando eles decidiram Montar o motivo Sério cara O Cafu 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 É o Marquinhos Cafu O Maurício O Maurício Você mexeu nas gavetinhas Lá na forada Pra trazer vocês Cara Sim A gente fez Tocou bastante tema Caramba O Maurício A gente trabalhou Olha aí Sócios do Porto Bar Diz o Ronaldinho Aqui E a Priscila E a Priscila Falando aqui A história E toda a trajetória Dos guris É linda mesmo E ainda vão conquistar Muito mais Que demais E o pessoal Que não está entendendo Mandar um abraço Para o pessoal Do Mandrakes Do Pagode Ligado com a gente Um menino Que também começou Agora há pouco tempo Na noite de Porto Alegre Também Que está aí Maiander Oliveira Ah grande Maiander Está aí cara No sul temos vários trabalhos Tão bons Quanto do Eixo Rio e São Paulo Motiva Mais É um deles E é sobre isso E eu queria Que o cantor Viesse com o repertório Mano É a tarde de vocês Vocês que mano Se o cantor quiser cantar Cinco patinhos Foram passear Está liberado Tá cantor Tudo com vocês Grupo Motiva Mais Aqui no estúdio Da Rádio Nova Metrô Vamos cantar um sucesso Do Bela então Mentira Ah tu quer fazer graça Com o Juna Bela né Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Reinventar Esplandecer O que não acabou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho Ainda pode acontecer Pode acontecer Simbora Sorriso marotão Bora cantar Se é pra viver Um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi Com o que passou Que cada detalhe Vai somar Fui desatento Ao meu amor Quem amar Tem que reparar Ver em você O que mudou E isso é preciso Eu mudar Ouve seu silêncio De mulher Ver os sinais Que você dá Discretamente Bate o pé Mexe os cabelos Sem parar Pinto as unhas De café Vive olhando Pro nada O amor Se levei Tempo demais Deixei uma porção De coisas Pra trás Errei Só olhar Pra mim Meu bem Nunca te vi Assim Nem só de amor Se vi Uma relação Será que já chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi E eu não vi Perdão amor Se leve Que eu Deixei uma porção De coisas Pra trás Errei Só olhar Pra mim Meu bem Nunca te vi Assim Nem só de amor Se vive uma Relação Cada detalhe Que perdi Foi um grão E quando os grãos Deixei cair Será que já chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais E eu não vi E eu não vi Caralho, mano Tá aí O grupo motiva mais E o cantor não é bobo, não, Giovanni Ah, esse é malandro Ah, não é bobo, né, mano Não é bobo Esse é malandro Esse é nosso Ah, não é bom Esse é um pornolandro De jeito nenhum, cara Esse é um pornô machado, né Ah, que loucura Essa malandagem Ele trouxe da onde, cara Outro dia a gente tava Tocando No meu lugar E a menina que trabalha lá Comentou com o produtor Mas o cantor Parece até cantor de igreja, né Pelos Tá legal Eu ia perguntar exatamente isso Ele é evangélico Eu tô falando de uma boba Pelas técnicas dele, né Pra ser bem sincero mesmo Eu escuto bastante Escuto bastante Bastante gospel Escuto bastante louvor Bastante pela técnica deles, né Sim, é apuratíssima O pagode, eu vivo o pagode, né Escuto muito a música Canto dentro do Dentro do capacete Em cima da moto O dia todo, né Eu ensaio o dia todo Eu ensaio o dia todo É até meio complicado Mas Mas é isso aí, irmão A gente A gente vem nessa trajetória aí E eu Mais do que ninguém Tô muito feliz De tá fazendo parte desse grupo Pesou? Pesou a camiseta Quando te chamaram? Eu nem fazia ideia De como pesar Não vou te ser bem sincero Não sabia? Quando convidou Ah, tá bom, bora Tá bom, bora Você meteu o pagodinho E desgurei Juninho me chamou, né Já conheço o Juninho Há bastante tempo, né Nem precisa me dar o cachê, sabe Deixa o gelo depois Tá tudo certo E deixaram ali Eu fiquei muito contente, né Muito contente mesmo E eu só tenho a agradecer Já tô aprendendo bastante coisa Muita coisa Principalmente com o Giovanni Principalmente também com o Deivinho E todo mundo Tá, e tu já tocava em algum grupo de pagode Ou não? Na verdade não, cara Eu sempre gostei bastante de cantar Ah, pegaram o guris sem vício, cara Entendeu? É sobre isso que a gente tá falando aqui Entendeu? Mas sempre andei meio no meio Andava na volta Pegava um cantinho Disse, pá, posso cantar essa música e tal Ficava ali meio que engatinhando na volta Escutando, aprendendo Ouvindo sempre, né Que legal, cara O melhor aprendizado é escutar, né Que legal Eu tinha que pegar um ganchinho de vocês Até pra aproveitar o cantor Não sei se a gente não vai quebrar com ele, tá A Rádio Nova Metrô, cara A gente tem ouvintes Cara, muito especiais Muitos mesmo, de verdade E tem ouvintes, cara E eu sempre digo pro pessoal Que tá ligado com a gente aqui Quando vem aqui na rádio Que o grupo que vem aqui pra rádio Tem que tá muito preparado, sabe Eu, se eu fosse cantor Eu, se eu tivesse um grupo de pagode Ou se eu fosse um cantor solo Mano, eu ia me preparar demais, tá ligado Pra não tremer Pra não dar galo Que os guris são amigos do Thomas Né Pagodeiro E tipo, porra É uma rádio que depois que o Ferruge Meteu o pé aqui É uma rádio que ela não é Uma rádio de Porto Alegre Região Metropolitana E uma rádio, cara Que os ouvintes Eles vêm muito em cima do Júnior Por que que eu digo Que eles vêm muito em cima do Júnior? Porque o Júnior é um cara Que ele pesquisa O Júnior é um cara Que ele não quer saber Do motivo a mais Só as músicas Ele quer saber lá atrás Quer saber a Gênesis Quem gravou Quem foi o produtor Enfim Por que que eu tô fazendo Todo esse intercâmbio Esse Essa Enaltecendo essa parada Porque a gente tem um parceiro Chamado Adailton Campos Ouvinte desde 2016 Ele está nesse momento Sabe onde que ele mora, Giovanni? Eu vou te contar onde que ele mora Ele mora, cara Lá em Fortaleza Lá em Fortaleza Ele tá desde 2016 Olha a mensagem que ele mandou Pra gente aqui, cara Boa tarde, locutor Pagode gaúcho na área Motivo a mais Eu gosto, hein Eles poderiam mandar a música Não é pra mim Te quebrei, né? Tu tem noção, mano? Ah, tá brincando comigo Meu, tu tem noção? Adailton Campos Fortaleza Ligado com a gente Na programação E isso É pra enaltecer cada vez mais O pagode Te quebrei, né? Não, não E quebra Sabe o que eu digo Que eu quebro? Que eu quebro o pessoal Ah, me quebrou em relação A eu imaginar Que o trabalho chegou até lá Conexão, cara E tipo Com certeza a gente não esperava E o Adailton Campos é um cara Que tá lá E tá sempre conectado aqui, mano Que felicidade a nossa, meu irmão É... Saber que o trabalho Que a gente gravou lá em Em 2015, né? É um trabalho que a gente fez Com o maior carinho E com muita dificuldade também Quando que foi gravado? 2015 2015 A gente lançou em 2015 Que loucura Na verdade E a gente gravou ela em 2014 E lançamos o álbum em 2015 Então, pô, a gente saber que Essa música chegou tão longe Fortaleza Ceará, mano Aí tu imagina Aqui a gente não conseguiu, né? Levar ela a esse nível, né? Aonde chegou lá O Adailton lá Pô, Adailton Abração, meu irmão Obrigado pela moral E valeu por curtir Rapaziada Motiva Mais também Isso aí É que faz a gente A nossa motivação aí É a motivação Pra gente continuar Entendeu, irmão? Então, pô A gente pode tentar Tocar ela aí Sabe, Alu? Vamos cantar junto ela Bora Chega de beijar na boca Eu quero aquela coisa louca Que tá guardada aí com você Escondida debaixo da roupa Toda mulher quer carinho E você prefere beijinho Somos quase namorados E beijo é coisa do passado Vagando é sua ideia louca Chega de beijar na boca Somos quase namorados E beijo é coisa do passado Vagando é sua ideia louca Chega de beijar na boca Ficar de beijinho não dá mais Se eu soubesse que ia ser assim Desse jeito eu voltava atrás Essa sua inocência não é pra mim Ficar de beijinho não dá mais Se eu soubesse que ia ser assim Desse jeito eu voltava atrás Essa sua inocência não é pra mim Tá aí cara Passa um filmezaço na cabeça Dos guris né cara Obrigado Adelton Campos Obrigado por desistir Mano e é por eles e pra eles Que eu tô sempre aqui na Rádio Novo Metrô Sabe? E é uma parada que eu sempre falo Giovanni Todo investimento que a gente faz Aqui no Rio Grande do Sul Em prol da cultura A gente sabe que nunca mais vai voltar O tempo que a gente fica longe da família Que a gente fica longe dos nossos filhos Nunca vai voltar Dinheiro financeiramente dizendo Mas essas paradas assim Eu acho que Vocês muito mais do que eu Que eu sou meio ogro né cara E eu só sou o veículo de transporte Mas dá um tipo Porra valeu a pena não ter não É verdade meu irmão Na verdade o Adelton nos surpreendeu muito Porque a gente não imaginava Que alguém de tão longe assim Tivesse escutado a nossa música E realmente essa música é uma música A gente gosta muito dela E a gente não toca ela né Há muito tempo na verdade A gente fez agora aqui pra fazer pra ele Mas isso aí dá força pra gente Continuar cada vez cada vez mais correndo Inclusive agora a gente quer gravar um audiovisual E vamos falar desse novo projeto então Fazer essas músicas que a gente gravou lá né Como não é pra mim Será que vai rolar Vai pegar fogo Não é pra mim Que é a música do Juninho dos Santos É Vai pegar fogo Gustavo Martins Será Do Gustavo Martins Gustavo Martins Nosso irmãozão também Que deu dois presentes pra gente Vai pegar fogo Será que vai rolar Será que vai rolar Foi a primeira música que a gente gravou Gustavo Martins Vai pegar fogo A gente tava num pagode Eu e o Davidson Ou o Davi Ciel Melhor dizendo E o Gustavo tava lá E o Gustavo cantou essa música Bah vou cantar uma música minha nova aqui Que eu recém fiz e tal E cantou no pagode E eu falei pro Deus Bah mas olha essa música aí cara Daí Quando a gente foi gravar né Tava escolhendo as músicas lá pro disco Daí eu liguei pra ele E o Gustavo Tudo bem? Ô irmão Sabe aquela música lá Vai pegar fogo Pá 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 Tem como E ele Bah essa aí é uma filha Que eu Que eu queria Mas ó meu Pra vocês eu vou liberar Aí a gente gravou também Vai pegar fogo E Será que vai rolar duas músicas do Gustavo E Essa música a gente tolou Pra mim é Juninho de Santos né E aí tem uma aqui de 2015 Que faz parte da discografia nossa Que a gente toca no pagador Na nova metrô Que eu não lembro Confesso que é Eu, a cama e você vem? Sim, não, essa não vem Aí é lá de 1900 Se Guaraná com Rolha De 2015 Deveria tocar Mas não toca A gente deveria Inclusive Inclusive como também O Will Chegou a uns 7, 8 meses Caramba, só isso? É Não teve tempo de se interar de tudo Porque tem que se interar de repertório De show Né Tá na correria da banda e tal E nem a gente mesmo Tocava essas músicas né Inclusive até quando O fã tava na banda A gente gravou com o fã Esse disco aí Nem quando o fã tava na banda A gente tocava ela também A gente trabalhou muito tempo Não é pra mim E será que vai rolar? Para as músicas a gente Trabalhou mesmo assim De tocar nos shows e tal Aí o resto a gente não teve espaço né Pelas coisas todas que a gente Vem conversando aqui Conversando antes também De entrar no ar né Então Mas é É muito importante A gente Ver né Que o público né Gosta da música Pra gente tentar resgatar também Agora um projeto novo No audiovisual Trazer essas músicas Com uma Já tem data? Ainda não Vamos lançar primeiro A música Amor com sacanagem Que é inédita né A gente gravou ela inédita Na No acústico né Da nova né Então Vamos trabalhar essa música agora né E fazer ela Andar né Pegar a força né Se Deus quiser A gente conseguir Levar ela né Nos lugares que tipo Aonde a gente gostaria que Que o nosso trabalho Chegasse né Assim como chegou lá Né Vocês não tinham nem noção De chegar lá Sim não A mínima A mínima Imagina Não Amor com sacanagem Só vai agora né Tem Amor com sacanagem Que a gente tocou ela De primeira aqui já né Amor com sacanagem Música do Tuiuca Nosso parceiro Tuiuca Lá do Caô Mandar um grande beijo Babado na bochecha esquerda Lá do Tuiuca também A gente tem Até compôs Meu É músico É compositor Não precisa mais de nada né A gente não precisa Pode fechar a bolha aqui né Pode ver né Que a gente conversou aqui E tudo A gente ficou Só aqui dentro E produtor musical também A gente na época fez com Cristiano Vilar Violonista do Tá Combinado Na época Hoje tá tocando Acho que não tá combinado Novamente né Então o Nenê Que é parceiro nosso Também amigo De uma vida toda Que produziu As nossas faixas Todas Inclusive a nossa primeira música E então Ficou tudo por aqui mesmo Inclusive quando a gente Foi gravar o nosso EP Entrou na mesa Essa discussão Será que vale a pena Gravar tudo aqui Gravar seis músicas Aqui Ou vale a pena Gravar uma faixa só Lá em cima Com produtores mais Renomados Né Aí a gente acabou Optando por Fazer um trabalho Todo aqui Né Com mais faixas E tal E cara Pra época Eu acho que Né Ficou legal né Não deve nada Rio Grande do Sul Não deve nada Pra ninguém Então é isso né Deu pra perceber Vocês Que vocês Não estão numa parada Que o Meu O Júnior Ele foi muito gênio Uma vez A gente trocando Eu acho que Era ele que tava Intervistando Não sei se foi numa resenha Eu não sei Mas me pegou a parada Que ele falou Que lamentável Meu Vocês já são Vocês sabem Que vocês são escravos Hoje em dia Depois da pandemia Vocês são escravos Do audiovisual É escravo do audiovisual É escravo de fechar show É escravo de aniversário O cara tem que ser Não pode ser apenas músico Não Pra que tirar só a música E cuidar da banda Não Tem que fechar aniversário Tem que trocar a foto É o cabelo É a roupa É ser promoter É isso É aquilo ou outro Enfim E tipo O cara O que a gente acabou percebendo É que geral Tá no 1.5 Do WhatsApp Saca Não sei se vocês chegaram A perceber isso Que depois da pandemia O Júnior Belo Largou isso E eu falei Porra mano Tá geral Porque tipo Trabalha uma música E essa aqui não deu Vamos no outro E na outra não deu E aí é audiovisual É isso É aquilo outro E vocês não estão Nessa pegada Então tá No tempo dos guris Trabalhar primeiro Então esse é o projeto Então pro final do Do ano de 2024 Pra 2025 É trabalhar Amor com sacanagem O audiovisual Então é só pra 2025 Não tem nem data Não tem nem local Não tem nada ainda Não Ainda não Ainda é um projeto Que a gente vai Ponderar tudo Pra executar ele Da melhor maneira possível Pra tu ter uma ideia Que quando a gente gravou Tem valores E assim fazer o trabalho Então a gente Não sabe onde vai ser O tamanho que vai ser Mas pode ter certeza Que a gente vai fazer Com muito carinho E tentar fazer Uma parada bem musical Como tudo que a gente fez A gente procurou Sempre Colocar a música Em primeiro lugar Que legal Mandar um grande abraço Aqui pro Wagner Silva De Porto Alegre Ligado com a gente Na programação Já mandei abraço Pro Odailton Campos Tem um ouvinte nosso Que mandou De longe Mas o som Da melhor Da capital Só que eu perguntei Pra ele De onde Que ele tá aqui Mas o cara Tá num estaleiro Aqui O Vini Nego Charme Tá ligado com a gente Meu acho que ele deve Tá numa plataforma Aí cara Curtindo a programação E através da internet Porque não tem como Numa plataforma Ali Vem uns navios Mas tá aí Ligado com a gente Na programação Pelo amor de Deus Cara Te cuida aí Bota essas cordas aí Bota o IPI Mandar um abraço Aqui também Pro pessoal que tá aqui Tem a Priscila Falando que o amor Com sacanagem É top E vem no climinho Do nosso cantor Cantor O teu nome tá no beat Como é que tá a situação Do cantor Envia a mão Giovanni Conta pra mim Ele tá com o nome no beat Ele tem CEP CPF Ele tá jogando certinho Tá jogando certinho Tá jogando certinho Tá esperando Tá esperando o nenê Ah tá Então ele entregou tudo Que ele tinha lá Ele entregou Tudo pra comadre Então Foi exatamente isso aí Porque mal os movimentos pélvicos Do cantor naquele dia Lá Tá então tá tudo em casa Então tá tudo certo Os guris são tranquilos Né cara Não aqui todo mundo Joga certinho Ninguém é passado E o pandeiro Aí só tem um passado Aquele que já Aquele que já te mandaram mensagem Falando que tá Que esse app é perigoso Entendi Não só o sorriso dele Entrega tudo Mandar um abraço pro pessoal Do Tempero do Morro Ligado aqui com a gente Na programação Tem o Rafa Tem a Ronaldinho Falando é sobre isso Cavaco e Viola Anos Luz na frente Cara é sobre isso E o Lindinho Também do Pagode do Lindinho Fiz hold pra eles Aprendi muito com eles Aí o Lindinho Tá ligado com a gente Na programação Aí Um abraço meu velho E tantos tantos e tantos Tantas pessoas Que estão aqui ligadas Com a gente na programação Cara são 17 horas E dois minutos Meninos O que que a gente pode Então a gente A música já tá Na verdade Eu não tenho nem como perguntar Tenho que perguntar pro Júnior né Na realidade né Perguntar pro homem né Ô Júnior Belo Quando é que a gente já pode saber Pra ouvir a música Morro com sacanagem Na rádio Novo Metrô O audiovisual Acho que vai levar mais um Sei lá 20 dias Fica gravado em setembro Tá no forno né A gente tá em setembro Foi em agosto Início do mês de agosto É foi em início do mês Eu acho que daqui a pouco Já tá na rua Já esse material de vocês E Tem mais alguma coisa Que ficou faltando Falar pra perguntar Pra vocês Como é que tá a agenda É que sabe o que que é o brabo Cara Sabe o que que é pra mim Sabe o que que eu digo Eu falei pro Júnior já isso O Gustavo Martins Pouca gente sabe Ele foi meu músico Eu levei o Gustavo Martins Inclusive pro Uruguai Se vocês olharem Na entrevista aqui passada Que a gente é amigo de infância Eu e o Gustavo E pra mim é sempre um desafio Cara Que quando eu tenho Quando a gente tem É que nem eu na área da saúde Quando eu tenho Muito apego Apego de verdade Quando são meus amigos É horrível pra mim entrevistar Sabe Eu prefiro entrevistar Que eu não conheça Que entrevistar que eu conheço A gente fica numa resenda Daqui a pouco o Paz Mas tu não me perguntou tal coisa Então eu queria que passasse a agenda Como é que tá a agenda dos guris Cara Eu vou te passar a agenda aqui Gustavo Martins aí Que tu falou O cara que a gente é muito fã Fã mesmo De verdade Não Sem Sem assim Esquecendo Que a gente virou amigo depois Mas a gente começou Nossa relação como fã De loucura E eu O Davidson aqui também A gente era sempre muito Sempre foi muito fã dele E O Gustavo toca muito Toca muito violão Canta demais Também é compositor Também é arranjador Então o cara que Mas principalmente pela voz A maneira que ele canta E tal A gente sempre foi muito fã dele E é um cara que também É parceiro E é fechado com motivo a mais Faz parte da nossa história Todinha ali Desde o nosso começo Que legal Foi o primeiro cara Pô ele lançou Nos deu a música Nunca nos cobrou nada Cara Pra liberar a música Um cara que Não me surpreende Vindo dele não me surpreende Não cara assim O cara é um sensacional A gente tem que Colocar isso aqui né Deixar esse abração Pro Gustavo aí Falar pra ele Que ele Ele sabe né Mas não custa sempre A gente reforçar isso né Que ele faz parte Da história aqui Do motivo a mais E que a gente Continua sendo fã dele Também ainda Que legal Cara A agenda do motivo a mais Tá assim ó Dia 3 Né Terça-feira Agora a gente Tava no stop Stop Parque de Lé é lindo É bonito E uma casa Que a gente toca Há muito tempo já né A gente tem lá Mensal lá Então É uma casa Que a gente gira muito Lá no stop Lá Deixar um abração Pra rapaziada Todo stop Em Alvorada Em Cachoeirinha Ah o de Cachoeirinha De Cachoeirinha Pô que tem os food truck Que tem isso Porra mano Sério O cara chega lá Faz o ranguinho Chegou uma arrepiaca Toma uma coisinha Ah o dele é caverna do dragão Não sai nunca mais Que loucura Mano Aí é o seguinte Dia 3 no stop então Dia 3 é Já foi né Já foi Aí hoje Foi bom vida em Alvorada Mentira Mentira Com meu querido Richard Meu irmão Meu irmão que tem dinheiro Sim Com meu irmão que tem dinheiro Para Richard Dutra Parecido Parecido mesmo Hoje então Hoje tem lá O aniversário Foi bom vida Também vai estar o São prazer lá Fazendo o show completo E vai ter a gente também Motiva mais lá Fazendo o show completo Show completo Show completo Motiva mais show completo Que isso Grise Um abração pro Pitch Alô Pitch Pitch também a gente é Uma vida inteira né Tipo Cria também lá De Alvorada lá A gente Se conhece Desde sempre E amanhã Reduto do samba Eita Com os irmãos Félix Também rapaziada Que a chapa aquentar Que nossa lá também Vocês estão tocando Em Porto Alegre É bom né É bom vir pra cá né É bom vir pra cá Contei ironias Contei ironias Contei ironias A gente tem que passar Da ponte ali também Vim pra cá Fazer uma coisinha né Então a gente vai estar aqui No reduto do samba Que legal Rapaziada Os irmãos Félix Que também Pô Não tem o que falar deles Não Ali é Não tem o que falar Não 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 Fala Félix Não tem o que falar Meu cara Só tem que bater cabeça Pros cara É São excelentes músicos E o evento deles lá Também tá top E bem É Variado né Tipo Vamos começar A motiva mais do pagode Depois vem os guris Do samba Depois vem o O swing lá Atrações Aquele negócio Lota Eu sempre gosto de ressaltar isso Reduto do samba Lota com atração Local É verdade meu irmão Rapaziada Fortalecendo Fortalecendo o nosso Fortalecendo a nossa Rapaziada toda aqui Depois a gente tem Uma festa particular Que vão me convidar Vai ter comida Essa Churrasco Salgadinha Aquelas coisas que os guris gostam A gente tem uma festa Particular pra tocar depois Domingo dia 8 Quintal 67 É gravata aí Dia Dia 15 A gente tem uma festa particular De um amigo nosso O alemão lá O alemão do stop Lá Um cara que tá sempre no stop Que é grande amigo nosso Que tá de aniversário Contratou o motivo a mais lá Dia 15 a gente tá no stop Dia 19 A gente Véspera de feriado Tá em Camacuã Caramba Camacuã Lá no pagode do Valtinho O pagode do Valtinho Lá sempre O Camacuã Só tem pagodeiro A gente chega lá Cara Esse canto do começo Energia surreal Massa demais Então assim Deixar um abraço Pra rapaziada lá De Camacuã E falar que dia 19 Motivo a mais Vai chegar aí Quebrando tudo Fazendo aquele pagode Pra rapaziada lá E No dia 21 A gente vai estar Na quadra Borges Que é em Alvorada Também é um pagode Muito maneiro Que rola em Alvorada Tipo 600 Quase 700 pessoas Caralho Quanto tempo tem essa quadra Cara Juninho que pode falar melhor Eu nunca ouvi falar Nunca ouvi falar Não chega pra Porto Alegre Essas paradas A gente começou ano passado Lota Normalmente lota Que legal Mandar um abraço Manda um abraço Alô Jarley Tamo junto Dia 21 Rapaziada Tá aí Vamos embora Fortalecer os guris Também né E dia 27 A gente vai estar No Cooler Samba do Cooler Samba do Cooler Mas em Porto Alegre De novo Duas vezes no mês Em Porto Alegre É e o mês Tá começando Então Que loucura A princípio A gente vai deixar Abração pra rapaziada Do meu lugar Que a gente passou Lá no meu lugar Sábado Em Canoço Rapaziada aqui Do escritório Também Aqui no Moins de Vento Mentira Que legal Com o Pereira Ali O Pereira Cria lá de Alvorada Também Conheci o daço Nossa Então O motivo a mais Tá assim Tá trabalhando E tamo focado Também Então O trabalho Tende A Ter uma crescente E a rapaziada Ter mais espaço Novamente Coisas que a gente Já teve Problemas internos E tal A gente Teve que Um dia Conversando com o Maurício Maurício Vibração O Maurício falou pra mim Giovanni Ele é meu mentor Meu mentor Às vezes o cara Tem que dar um passo Pra trás Pra depois dar dois Pra frente E aquilo Ficou na minha cabeça Mas o Maurício E a gente Porque a gente Tem essa dificuldade A gente não quer Retroceder Porque a gente Já avançou Então tipo O cara Já chegou ali Aí o cara Quer ir mais E mais E mais E mais Aí quando vê Dá algum problema Você tem que voltar Tá aquela Pô mas eu queria ir Aí tu tenta Mas a parada Não acontece Então tipo A gente também vai A maturidade Vai chegando Também a gente vai enxergando Que as coisas Acontecem No tempo Que tem que acontecer Esse motivo a mais Que tá aqui agora É o motivo a mais Que tinha que ser Nesse momento 2.0 Versão Moçilão Agora com o cantor Motiva mais 2.0 turbo E o Will aqui Como né Tu pode perceber É um cara Que tem uma voz bonita Um cara Que canta legal E Cara o dia Que ele foi Pra fazer Pra gente conversar Na verdade né O Juninho Que levou ele Pro grupo Que trouxe ele Pro grupo Na verdade O Juninho Ah cara Tem o Will aqui Mas como ele nunca Foi de grupo E tal né A gente não sabe Como seria Assim pra ele Se ele teria Pra desenrolar Tudo que precisa E tal Não mas vamos conversar Vamos trazer ele E vamos conversar A gente tentou Conversou Aí antes de conversar A gente começou A tocar né Vamos tocar Começamos a tocar E ali A gente já Percebeu Já que ele era Que ele tinha Um talento Bem grande Que ele era Um ótimo cantor E as coisas Com o tempo A gente vai Vai ajeitando Né irmão E aí tem Inclusive Aqui nessa questão De agenda Aqui já fica Um convite Pra vocês Do Ronaldinho Aqui ó Ronaldinho mandou Aqui ó Motiva mais oficial Me chamem depois Tem um projeto novo No centro E tô Encabeçando E vem pro centro De volta Tá aí ó Diz ele aí Ronaldinho Black Queridos O que que eu posso dizer Né cara Mano Inclusive agora A gente tá indo Pro centro também E antes de mais nada Eita Chegou a chamada Vem a chamada Comercial aqui Que não era nem Pra ter vindo aqui Deixa eu tirar aqui a Ju Com licença Ju Antes de mais nada Cara Eu Sou um locutor De rádio Que eu tenho Pavor de bordão Tá ligado Eu sempre falo Que Enquanto vocês Geralmente o músico O primeiro brinquedo dele Não é bola Não é futebol Sei lá É um instrumento Meu Foi Foi um rádio Um deck Quando todo mundo Criou rádio dois decks Eu tinha um deck Em casa Veio antes da bola Do futebol E eu sempre Antes da bola E a bicicleta E eu sempre faço Muita rádio escuta E eu sempre fui Contra bordão Tá ligado Porque eu acho que O bordão te tira Um pouco da característica É como pra vocês Tá cantando só cover E tipo Não tem outra identidade Então eu parei Parei de verdade De falar que Nem ouvia Que o pessoal na rádio Falando sucesso Porque cara E acabou isso Virando bordão Porque eu sempre Justifico O que eu vou dizer Eu acho que Desejar sucesso Cara Pra quem mora No Rio Grande do Sul É praticamente como Se eu estivesse me limpando Saca Porque tudo é difícil A gente começou Aqui a conversa Falando sobre isso Vocês são meus irmãos Eu tenho um trabalho Não é porque eu sou De religião De matriz africana Mas é porque eu sou Cara A gente vem lá de trás A gente tem um trato Sabe De uma parada Que hoje em dia Tá em extinção O cara tem que olhar Lá no dicionário Chamada empatia Sabe Se colocar no lugar Do próximo E a vida nossa Não é fácil No Rio Grande do Sul Novamente eu falo isso A vida de vocês Não é fácil São tudo pais de família Tudo pais de família Saca Não tão Menos Menos o perigoso Menos o perigoso Mas cara As pessoas Têm um preconceito Com a gente Quando a gente Tá na noite Quando a gente Tá em cima do palco Com a roupa Que a gente Tá utilizando Se tá bebendo Se não tá bebendo Saca Não sabe se o cara Ganhou o cachê Se não ganhou o cachê E a gente Tá sempre Procurando um motivo A mais Pra poder seguir Dentro do samba Do pagode Do entretenimento Então meu Desejar sucesso Cara Seria Quase uma hipocrisia Minha Sabe por quê Porque eu sou de comunidade Eu sou da Cruzeiro Eu sou lá da 27 Na frente da casa do Gustavo Eu moro Gustavo é o meu viola Eu sempre gosto de dizer isso De tão amigo que a gente é E desejar sucesso Caramba A parada que eu tava falando Hoje de manhã Com o Junior Belo Meu sucesso A gente já é Sair todo dia Com a cabeça erguida Pra rua Saca Voltar pra casa Andar em qualquer lugar Que eu acredito Que vocês já tenham Tocado por todos os lugares De Alvorada Porto Alegre Região metropolitana E não tem ninguém Que fale bem Que fale mal Mas a gente anda De cabeça erguida Isso É sucesso Pra mim E espero que seja isso Pra vocês A gente Tomar ali cabeçada Na noite Que o pessoal nem sabe Quando vocês estão Em cima do palco Tocando O cara daqui a pouco Tá preocupado com a família Tomou uma curva Não vai ganhar o cachê Mas chega em casa E tem a família Isso é sucesso Pra mim Então jamais vou desejar Mas eu vou desejar Do fundo do meu coração Pelo carinho O respeito e o amor Que eu tenho por vocês E o respeito Pelo trampo de vocês Muita prosperidade No trampo de vocês Muito obrigado Eu em nome da Rádio Nova Metrô Em nome do Zé CPF Agradeço por vocês Nunca terem desistido Ciclos Tem Eu já saí da rádio Três vezes Eu sempre gosto de dizer isso Mas nunca perdi Amizade com o Junar Belo Eu sempre gosto de dizer isso A vida é cíclica E vocês são uma referência No meio do samba E do pagode Saca Vocês são Ajudaram Juntamente com O restante do povo Vim a pavimentar Essa cena Que hoje O pagode do Lindinho Tá levando pra frente Mas vocês estavam lá Atrás pavimentando Então cara Muita prosperidade Saúde No caminho de vocês Cara E estendo esse abraço Porque eu acho que O motivo a mais Eu acho que o único motivo Por mais que vocês Não tenham falado O único motivo Do motivo a mais Não ter encerrado o ciclo Foi por causa da família Então eu queria que vocês Mandassem um grande abraço Pra família de vocês Agradecer Pra eles segurarem Esse BO junto com vocês Eu tenho um carinho Novamente quer dizer Um carinho absurdo Por vocês Não parece Porque a gente acaba Não se encontrando Mas mano É um carinho Um respeito Sabe Eu tenho um problema Eu tenho quase dois metros Ao turma Mas eu sou de abraçar Eu sou de dar beijo Sim porque eu gosto Cara Eu gosto de ter vocês Por perto Eu queria que vocês Antes de a gente terminar Com música Eu queria que vocês Passasse novamente As redes sociais Do grupo motivo a mais E cara Não perde mais Essa conexão Com a mosca A gente ficou um tempo Afastado Agora a gente compreende Mas vocês já sabem Não vai na galeria das guias Vem nessa galeria aqui E vem aqui pra cima Pra trazer o trabalho É que é muito perto Mas passa as redes sociais Como é que tá as redes sociais Do grupo motiva mais O que vocês estão trabalhando A gente tá trabalhando com o Instagram Nosso canal do Youtube Tá E como é que tá lá no Instagram O Instagram tá Motiva mais oficial Não é grupo É motiva mais oficial É motiva mais oficial E é isso aí Motiva mais oficial Segue lá rapaziada Lá tem conteúdos Que a gente vai largando Aos poucos lá Vídeos dos lugares Que a gente toca Vai ficando por dentro Da agenda do grupo também Aí vem a música nova Amor com sacanagem Que a gente quer divulgar Bastante lá Pra mostrar pra rapaziada E pra aprender a música Cantar Chegar aí nos lugares Se Deus quiser Tá na boca do povo Ah vai ser sucesso Sucesso dos M luminosos Lá do centro Lá dos cantinhos E no Youtube No Youtube motiva mais também Só motiva mais Só motiva mais no Youtube Como diz a minha filha Já vai lá Se inscreve no canal E ativa o sininho A Tik Tok Os gris já estão no Tik Tok Já por causa do cantor A gente tem lá Motiva mais A gente tem mais Tem que clicar ainda Botar Motiva mais Lá acho no Tik Tok Tá e o pandeiro Ele tá no Brasino Pra os gris seguir Não Veja mim Tá no Brasino Tá no Brasino Pra os gris seguir Meu de verdade Eu queria deixar o microfone Aberto Antes de terminar de música Mas novamente Queria agradecer de coração Vocês são um presentão Que eu Que a comunicação Deu pra mim De verdade Espero que a gente continue Sempre aqui E obrigado Por vocês existirem Na minha vida Deu misericórdia Obrigado Que isso irmão A gente agradece Demais A oportunidade O espaço Da gente estar aqui Isso aqui é o espaço De vocês Não é oportunidade Isso aqui é de vocês Valeu Obrigadão mesmo E cara Como tu falou Vocês também Fazem parte Da nossa história Irmão O Zezé Maravilha Que também É da rádio O Zezé também Um cara que Abriu muito espaço Pra gente também Em outros momentos E a gente fica muito feliz Cara De verdade De ter continuado De chegar aqui E ouvir as tuas palavras Que tu falou De verdade mesmo Tu me emocionou Em alguns momentos Tu falando ali E passa um filme Na cabeça da gente Tipo o cara É empatia mano Tá ligado Não preciso estar do outro lado Pra saber A gente Pô a gente começa Tu falando ali E eu aqui pensando Em momentos Tipo crucial ali Bah será que Tá na hora De encerrar Será que Que deu Será que acabou E aí A gente encontra Um Assim Alguma coisa Pra se apegar Aí entra um Juninho Né Dentro da história Que Bah que foi um Né Desse Um cara assim Que Injeção de ânimo Bah Cara Correndo junto E querendo a mesma coisa Opa Então Não é essa a gente Que tá querendo a parada Tem mais gente Acreditando nesse nome Nessa marca Não motiva mais Né Vamos vir o Will Aí Daí vem um cara Né Pô O cara talentoso E Acreditando no No trabalho do grupo Estando feliz De estar participando do grupo Porque cara Se tu não tá feliz No que tu tá fazendo É complicado né mano E tu vai vir aqui Só pra receber teu cachê Só pra parada Não vai andar Tem que vir É ou faz com tesão Eu não faço Eu tenho assim A cara Eu A gente é músico também A gente toca né meu Enfim né Assim ah Vou tocar contigo Tocar Mas assim Nós dois aqui A gente tem uma Além de Amizade A gente é compadre Então enfim Mas além disso A gente tem uma Uma conexão musical Desde o primeiro dia Que a gente tocou junto Ali e tal Então Isso A gente pode até Um dia não tá legal Um com o outro Mas na hora de tocar Ali a coisa vai A gente vai se conectar E a parada é louca Sabe mano Então essas coisas todas Que A gente não Quer perder Sabe Uma vez O David saiu do grupo Num momento lá Não chegou a ficar um mês Fora do grupo Porque eu trouxe ele de volta Pra dentro do grupo né É e não tem não quer Não tem não quer E aí a gente Naquele momento A gente tá Não sei o que E aí eu Quando a gente Voltou a conversar Eu falei pra ele Cara tu não sabe A saudade que eu sentia De tocar contigo De estar junto contigo Cara E sabe É uma coisa incrível Porque a gente Conquista uma coisa Assim como esse grupo Agora aqui Eu sou tão acostumado A tocar com ele Ali tocando o pandeiro Já Alô Junior Ele já sabe Entendeu Já vem O Will A gente já tá Pegando um entrosamento Já em sete meses Aí no grupo Aí Então cara A gente É feliz Estando um junto Com o outro E aí Cara é isso Que a gente sempre Quis pra dentro Do grupo Sabe meu É Todos estarem Estarem felizes Todos É No mesmo pensamento Todos Ah meu Na mesma vibe Claro Alguma coisa E outra A gente vai divergir Porque também Cara Ninguém é dono Da razão Né E quatro cabeças Pensam melhor Do que uma Né Então a gente A gente tem Que debater Tem que divergir Sempre pro melhor Do grupo Né Mas a história De estar feliz Fazendo a parada Que é o que a gente Se sente hoje Bah vamos tocar Não tem ninguém De cara feia Não tem ninguém Sabe Puxando a parada Pra baixo Tu sabe Que o cara Tipo assim Te admira Te admira Tu também Admira o cara Que essa parada De admiração Também ela é importante Dentro de qualquer Relacionamento E a gente aqui Às vezes vive Quando tem A banda tem Digamos Quatro shows Pra fazer Passar o final De semana De semana Na rua Sabe Tu falou a parada Da família Tu não vai estar Com a tua família Tu vai estar fazendo A gente vai estar Junto Então a gente tem Que ter essa vibe Boa Tem que ter Nós dois aqui Dezessete anos Juntos Tocando Né cara Então imagina Dezessete anos Tudo que a gente Já viveu E Motiva Mais Doze A gente já vinha Cinco anos Antes do Motiva Mais E quando a gente Montou o Motiva Mais A gente achava Que já tinha feito Muita coisa Juntos Ah a gente já está Tocando juntos Há muito tempo E agora Estamos aqui falando Que a gente montou O grupo Doze anos De Motiva Mais Aqui que a gente Fez em maio Já estamos indo Agora para treze anos E não é porque A gente não Tipo não aparece Às vezes Em alguns lugares Ou porque A gente não foi contratado Para tocar em alguns lugares Que a banda Não estava ali Entendeu Trabalhando Do nosso jeito Tentando Batendo aqui Apanhando aqui Fazendo Voltando Aquela parada Que o Maurício falou Dá um passo para trás Vamos né E cara E é isso mano Felicidade nossa Está aqui hoje Nesse momento bom Que a gente está vivendo Dentro do grupo Para falar um pouco Da nossa história Contar um pouco Da história Do Motiva Mais Contar Das coisas Que a gente Planeja Para o nosso futuro E Ser bem recebido Aqui por ti Tu nos acolher Dessa maneira Como tu nos tratou Aqui Falando palavras Incentivadoras Rapaziada Que nunca desistiu Que foi lá E até hoje Estão trabalhando E tal E mano É isso cara Deixar um abração Para Para os nossos Familiares Como tu Colocou ali Que são Muito importantes Tipo Quem é casado Deixa a mulher em casa Às vezes Para Estar tocando Para estar fazendo trabalho Porque a gente Está trabalhando Também A verdade É essa E Vamos para cima Né meu velho Motiva mais 2024 2025 Se Deus quiser Gravar o nosso Audiovisual E trabalhar agora Amor Com sacanagem Bora Vamos sair daqui Com amor Com sacanagem Bora Simbora Então me diz uma coisa Tem como tirar O pandeiro dele Que eu já sei que tem Alguma dancinha E o pandeiro Tem a coreografia Que tem né cara Consegue fazer Já que fazer Já que entregou Tudo ali No sorriso dele Já que entregou Não Não vamos constranger Também Motiva mais Nas redes sociais Já procure Motiva mais Social Motiva mais Oficial Aí cara Obrigado Novamente É importante dizer isso Nós estamos saindo agora Estamos terminando Essa entrevista E estamos indo Para o Centro Histórico De Porto Alegre Lá para a Esquina Democrática Que eu espero Geral por lá Beijos Tudo com vocês Simbora Tô Na maldade contigo E você tá ligada Mas fica posturada Não me dá entrada Não Então eu conheço Lá pro meu apê Você tá ligada No que vai acontecer Um beijo na boca Só pra esquentar Depois tiro tua roupa O show vai começar Eu vou te levar Maravilhães Esses são os da minha Quebrada Esses são os da minha quebrada Os guris da Alvorada Selminha Que é presidente do fã Clube Lá da nossa querida Gica Falando Guris Vem diretamente Para São Paulo David Natel Cantor Muitos aqui Já tem até convite Para São Paulo Falei gurises Então vamos lá Nesse dia 6 de setembro Dia do sexo Quem diz É o calendário Não é o Zé Terminamos aqui Com amor Com sacanagem Com os meninos Do grupo Motiva Mais Já sigam nas redes sociais Eu estou saindo aqui Do ao vivo Ou aqui do Instagram Agora sim Cara Vai Eu não gosto Meus ouvintes já sabem Que eu gosto Mesmo É de estar apenas Aqui com a minha voz Mandando um grande abraço Aqui pro meu parceiro Que tá aqui ligado Com a gente Eu sei que ele tava pendurado Em algum lugar Aqui Eu pedi pra ele Falando Eu pedi pra ele